...iniciando por aquilo que está acontecendo no Equador, né? Vamos iniciar com a política internacional, depois a gente volta para o Brasil, porque no Equador temos um golpe de Estado, de fato. Podemos chamá-lo assim, né? O presidente ecuadoriano decidiu dissolver o parlamento, chamar novas eleições, um parlamento aqui, um congresso, né? Que estava prestes a levar adiante um processo de impeachment. Algo que a gente viu muito parecido com aquilo que aconteceu no Peru, né? Há poucas semanas, há poucos meses atrás. Quais são as diferenças, quais são as similaridades e se, de fato, na América Latina temos um processo de desestabilização que está acontecendo nos países próximos do Brasil? Daniela, por favor. Vamos lá? Bom, Carlo, eu não vejo que a gente consiga qualificar como um golpe de Estado. A oposição, claro, está tentando fazer com que esta decisão do presidente não tenha validade. Porque o que eles alegam...